Como eu falei, eu ia mostrar a fontes. Eu peguei uma de 750, não é todo mundo que vai precisar de uma dessas. Mas, já que eu vou comprar uma plaquinha boa, eu vou precisar de uma dessa. Eu vou colocar outras coisas também de PC, Neon, um monte de bagulho. Um fã, watercooler, vai ficar louco o bagulho, mas vou precisar. Eu sempre vou recomendar Conserve, porque não é essas pebinhas. Sempre é a das pioneiras do mercado. Ela tem o selo de 80 Plus Gold. Pode ver as especificações aqui. 750W. Eu não estou fazendo comercial do site Balão da Informática. Eu também nunca comprei nada com eles, mas eu sei que é confiável. E não estamos pagando nada por isso. Mas, foi um dos cantos que eu achei barato. Desculpa. Então com os aparelhos. Mas, nós vamos ver aqui. O eu estou fazendo comercial do mercado. E, é um dos cantos. Nós vamos fazer! Obrigado.